Música Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se for dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam as portas Não consigo me lembrar Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Vai se agonizando Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes E a dama da noite Estava comigo Estava comigo E também foi embora E a dama Fecharam as portas E não consigo Não consigo nem lembrar Se quer Qual é o nome Daquela mulher Daquela mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Da boate azul Da boate azul A flor da noite A flor da noite A flor da noite A flor da noite A flor da noite